Atualize seu futebol com o Super Bomba Pet, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360. O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão. Acesse já e atualize o seu game. 100% atualizado, erro de aturar, Bomba Pet viu moda, todo mundo quer jogar com a nossa equipe, ninguém bate de frente, Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer, quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer, porque tudo que é bom, a gente repete, é por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. 100% atualizado, erro de aturar, Bomba Pet viu moda, todo mundo quer jogar com a nossa equipe. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente, Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer, quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer. Autoriza o árbitro, começa o jogo, começa o maior clássico do futebol mundial. Faz o toque, faz o toque de lado. Por segurança, ele começa lá atrás. Falta minha mãe, claro. Pode ser um bom momento. Partiu, carregou, marcação dura em cima dele. A bola chega bem. Faz o toque. Por segurança, ele começa lá atrás. O toque é errado pelo meio, tem a chance do contra-ataque agora. É agora, vambora, vambora. Faz o toque. Temperatura, aí na casa dos 15 para 14 graus. Faz o friozinho, é um cheiro de cenário exagerado. Abriu na ponta. Aí o toque feito para frente. O jogo é bom, o jogo é duro. O jogador toma posse de bola. O jogador pede para alguém se mexer. O jogador pede para alguém se mexer. O jogador pede para alguém se mexer. Partiu, carregou, marcação dura em cima dele. Aí a autorização. Recupera a próxima bola. Tira de lá. No arranque, ele já deixou o cross-zagueiro para trás. Começa mais atrás. Aí ele aí com a bola. Tocando ali atrás. Foi, foi na bola. Alta lá. Só foi boa. O cara passou de... Aí a puta, o árbitro, em cima da marca dos 45 minutos. Ele determina o final do primeiro tempo. Autoriza o árbitro. Recomeça o jogo. São os primeiros movimentos deste segundo tempo. Começa a botar ritmo. Começa a tentar botar pressão. Acabou a com paciência. Vem tocando bola. A bola chega bem. Faz o toque de lado. Veja o toque. Daí sai tocando. Faz o toque. Abriu na ponta. Domina na perna esquerda com muita categoria. E o toque de cabeça. 14 minutos. A pressão queria. Te assustaram. Valeu, galera. O jogo é bom. O jogo é duro. Carrega. Apoia. Tocou atrás. Complicou. Este é o goleiro. O corte foi feito. Arriscou, Brateu, pro gol. Gol. Esses gritos de ei, ei. Vem do... Está ali gritando, está pedindo. Mostrando que não tem ninguém na frente para receber essa bola. Aí a tentativa de toque de bola... Prendeu demais quando ele quis tocar. Ele quis tocar. Não viu o jogador vindo por trás. Tenta partir no contra-ataque. A entrada dura. Por baixo. Além de dura, foi desnecessário. O jogador estava de costas, você vai ver. O árbitro marca a falta. Olha só o repreio do braço ali. Olha só o repreio do braço ali. Olha só o repreio do braço ali. Faz o toque de lado. Aí o toque feito pra frente. Vamos lá pros cinco minutos finais. Quanto tempo será que ele vai dar de acréscimo, Arnaldo? Uns três minutos, tá bom? Então teríamos oito minutos de jogo. Partiu, carregou. Marcação dura em cima dele. Meu... Alingou, alingou, alingou. Gol! A repetição do gol. Mas como pegou bonito de pé na esquerda a casa grande. O cara precisa entender bastante do ofício de fazer gols pra pegar desse jeito, casa. É, precisa se posicionar bem. Ele se posicionou... Gol! 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 Melhorou, casa grande. Não, melhorou. Pegou um pouco. Saiu daquela... O que o sufoco estava no início. Sempre que consegue criar uma jogada ou armar uma jogada num contra-ataque, chega mais limpo. Eles estão se mexendo bem e alguma coisa tá saindo ali de interessante. O que o segurança podia sair dali e dar um chute na bola, né? Claro, a gente não sabe o que é que tem. Ergueu o braço, Benito Arjunga. Aponta o centro de campo. Ganha por 1 a 0, já podia até ter feito mais. Ganha por 1 a 0, já podia dar tempo para lentil misa, sobre qual é a colar... Obrigado.